Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um adaptador para supressor de som, feito particularmente e especialmente para as Gunpower Stilt e a Gunpower Shared. Com esse adaptador você pode usar qualquer tipo de supressor que tenha rosca de meia polegada, ok? Não quer dizer que você tenha que usar o nosso, mas o nosso também foi feito particularmente para elas aqui. Tudo feito em alumínio pintado, mas é tudo em alumínio, tem as partes internas, ok? Vou mostrar aqui para vocês como coloca, é muito simples. Aqui já deixei pronto, não sei se a filmadora vai pegar o som real, mas está em um local fechado, ok? Olha, esse é o som sem o supressor da Stilt, ok? Você vai retirar essa tampinha, o adaptador também tem a rosca e aqui também tem uma tampa, tá? Que você vai colocar aqui, que protege a rosca de meia polegada. Você apertou, retira a tampa da rosca de meia polegada, ok? E coloca o supressor de som. Fica muito bonito, esse supressor de som tem um grasinato que fica parecendo fibra de carbono, sabe? Fica bem legal mesmo. Ficou muito bonito. É todo feito em alumínio. Abacou bem o som, né? Essa aqui é a Stilt. Vamos mostrar agora como fica na Shell. As duas carabinas tem a mesma velocidade, só muda apenas o tamanho, tá? Tanto a Stilt quanto a Shell não tem a mesma velocidade. Eu não atirei isso no supressor, deixa eu atirar um minutinho. Ok? Esse é sem o supressor, tá? Vamos colocar o supressor. A Shell não, ela é mais silenciosa que a Stilt, porque a Shell tem um pouquinho mais de cano aqui. Vou screw-o, tá? Preferi. Retira a rosca da, a tampa da meia polegada e coloca o supressor. Tipo, muito bonito. Vamos ver se eu faço uma tomadinha dela pronta aqui. Ok. Abafa bem, né? Não sei se a câmera pegou o som legal, mas abafa muito bem. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho